Olá queridos, tudo bem? Tô passando aqui pra lembrar vocês que quinta-feira a gente tem a Grégora da reprogramação quântica celular. Ela vai acontecer da 1h15 a 1h45 e durante esses 30 minutos eu e o Alu Selima, meu esposo, a gente envia a frequência vibracional da RQC pra todas as pessoas que estiverem ali participando com a gente da Grégora. Essa emanação ela trabalha cura, cura do corpo físico, mental, espiritual, energético, elevação de consciência, libertação daquelas algemas que a gente mesmo se impõe, se coloca. E lembrando que através da elevação da consciência dos próprios alunos que vêm fazendo o curso da RQC nível 1 e nível 2, a gente conseguiu alavancar, ir um passo a mais e poder estender a Grégora também pra aqueles que já desencarnaram. Então se você quiser colocar também o nome dos familiares ou de pessoas, os entes queridos que já desencarnaram há pouco tempo, há muito tempo, não importa. Ou até mesmo os animais, porque a gente também trabalha com a cura dos animais, sejam quais forem, gatos, cachorro, cavalo, enfim, estando aqui ou se o seu animalzinho já tá aí no sol dos animais, tá bom? Então a gente espera vocês e vai ser um prazer participar aí junto com vocês desse Grégora mais uma vez. Escreva nos comentários eu quero ou clique no link que vai aparecer pra você aqui em algum lugar.